Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos a uma notícia sobre o Pacto de Paz no Oriente Médio e o plano que Donald Trump está negociando. Escute aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se nesta semana com seus altos assessores de segurança nacional e de política externa para discutir tanto os detalhes do plano de paz Israel ou Palestino como o calendário para o seu lançamento. Citando autoridades dos Estados Unidos, o relatório que chamaram aqui Axios afirmou que a reunião marcada há um mês incluirá o conselheiro sênior, o genro de Trump, Jared Kushner, o representante especial Jason Greenblatt e o conselheiro de segurança nacional John Bolton, assim como o secretário de Estado Mike Pompeo ou outro membro sênior oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, voou para Washington neste final de semana para participar desta reunião. A reunião cobrirá os detalhes mais atualizados do plano, contudo deve se concentrar ainda mais no tempo e na maneira de seu lançamento, de acordo com este relatório Axios, citando a autoridade dos Estados Unidos. Trump quer apresentar o plano em breve, mas seus assessores preferem uma abordagem mais cautelosa e têm opiniões divergentes sobre o melhor momento. Alguns dos conselheiros de Trump acham que liberar o plano durante uma campanha eleitoral em Israel, que está acontecendo agora, seria um erro, com Friedman em particular acreditando que a Casa Branca deve esperar até depois da eleição para evitar que se torne um referendo sobre o plano. Mas nem todo mundo tem uma opinião positiva sobre isso. E quem falou agora foi a ministra da Justiça israelense, Ayelet Sheiket, que ela disse que alcançar a paz é atualmente impossível e que Trump deveria concentrar sua energia em outro lugar, até que os palestinos estejam dispostos a se comprometer. A Ayelet Sheiket falou isso na conferência diplomática do Jerusalem Post, e isso foi quarta-feira, 21 de novembro. Ela disse que, pessoalmente, acha uma perda de tempo, o Trump está tentando lançar esse plano de paz. Os Estados Unidos estão se preparando para divulgar o tão esperado plano de paz no Oriente Médio que Trump chama de Deal of the Century, ou seja, Pacto do Século. A equipe de Trump no Oriente Médio, liderada por seu conselheiro e genro Jared Kushner, vem trabalhando em uma proposta de paz há meses, mas não disse quando será lançada. Contudo, os palestinos consideram o plano não inicial, acusando Trump de ser injustamente tendencioso em relação a Israel. A verdade é que esse plano, quem irá implementá-lo, será o anticristo. Não sabemos quem vai ser este camarada e nem nos interessa, porque no momento em que este líder mundial assinar o Pacto de Paz entre Israel, árabes e as nações ali ao redor, a igreja do Senhor não estará mais presente. Isso é para quem crê. Nós já estaremos longe. E quem ficar para trás saberá quem é o anticristo, quem é o falso profeta, e isso não nos interessa. E volto a colocar a pergunta. Você está preparado? Como está a sua vida com Jesus? Dezenas e centenas de pessoas já estão sonhando com o casamento da noiva. É só você olhar os vídeos do YouTube e também pelo WhatsApp, muitas mensagens têm surgido, sonhos. O Senhor tem falado também a muitos dos seus servos que o juízo já está vindo para este planeta e que a noiva do cordeiro estará participando de um banquete. Isso é para quem crê. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. A natureza. Não sei se vou ter tempo de fazer um vídeo mostrando a revolta da natureza. Os acontecimentos estão aí à nossa vista nos jornais, televisivos, escritos e internet. Uma prova de que realmente o juízo de Deus já está vindo. Que Deus te abençoe poderosamente. Não desista da caminhada. A luta é grande para todos. A peleja tem sido grande. Mas, elevemos nossos olhos para o alto. Porque é do alto que vem o nosso socorro. Do nosso Senhor, que criou os céus e a terra. Levante a sua cabeça. Não pendure suas arpas no salgueiro. Porque Jesus está voltando.